Tá com saudade do futebol? Neste domingo seria realizada a final do campeonato. Estaríamos aqui discutindo, Pedro Rocha apontando quem seria, quem iria ganhar. O futebol precisou ser paralisado, claro, em todo o Brasil por causa da pandemia da Covid. Para os amantes do esporte, nós do Jornal Minas preparamos uma matéria especial nesta sexta-feira. Vamos ver? Um campeonato que era surpreendente desde seu início e muito movimentado. América, Atlético e Cruzeiro trocaram de técnico antes mesmo do final da primeira fase do estadual. Já na estreia, vimos as equipes consideradas grandes sofrendo para bater as do interior. E também bons times fora da capital, como o Tombense e a Caldense. A regularidade levou a América de Lisca à liderança e manteve o Coelho invicto na temporada. A equipe Alviverde já estava garantida nas semifinais. O Atlético teve turbulências, trocou de técnico, venceu o Clássico e começava a decolar com a chegada de Jorge Sampaoli. O Cruzeiro também trocou de técnico antes da parada. Enderson Moreira assumiu a equipe fora do G4 e com apenas 23,1% de chances de classificação, de acordo com o Departamento de Matemática da UFMG. Mas isso não é o mais importante para a Raposa nesta temporada. A prioridade para o Cruzeiro na temporada não é ser campeão mineiro, não é nem ficar entre os quatro. A prioridade para o Cruzeiro na temporada, que tem agora um início também de trabalho, totalmente prejudicado pela pandemia, é o Cruzeiro voltar para a primeira divisão. Então, se o Cruzeiro não ficar entre os quatro, pouco importa, é voltar para a primeira divisão. O Campeonato Mineiro parou a duas rodadas do fim da fase de classificação, graças à pandemia de Covid-19. Mas nós, que estamos com saudade da bola rolando, quisemos arriscar nas previsões para o restante da competição. Será que o Cruzeiro conseguiria reverter a situação ruim na tabela? Quem seriam os semifinalistas? Tem time no interior agradando-lhe muito neste início de temporada. Talvez o que tenha mais chamado a minha atenção no Campeonato Mineiro seja a defesa da trombense. Um time bem equilibrado, que sofre pouco gol, um time que chamou bastante atenção. Nós também ouvimos três especialistas do rádio. Com a palavra, Edu Panzi, da 98FM, José Augusto Toscano, da Rádio Inconfidência, e Júnior Brasil, da Rádio Itatiaia. Eu acho que as semifinais seriam atípicas, sem o Cruzeiro participando. Dificilmente, mesmo com a chegada do Enderson Moreira, eu acho que dificilmente o Cruzeiro conseguiria, em pouco tempo, uma reação. Então, imagina uma semifinal de Campeonato Mineiro com América, Tombense, Atlético e Caldense. Aí, no cruzamento olímpico, teríamos um América e Caldense, um Tombense e Atlético. E fazendo uma projeção, uma futurologia, tentando adivinhar o que poderia dar os times que passariam para a final do Campeonato Mineiro, acho que daria tradição. Acho que o América venceria a Caldense. O América, na ocasião, antes da parada, por conta da pandemia, era o melhor time do futebol mineiro, dentro de campo. E o Atlético, o Sampaoli já havia chegado. O Atlético mostrou um crescimento no jogo contra o Vila, o único jogo de Sampaoli. Imagino que o Galo passaria também. E aí teríamos uma final tradicional entre América e Atlético no Campeonato Mineiro. O Cruzeiro estrearia Enderson Moreira. Eu acho que isso seria um ganho para ele. Até entendo que a Raposa venceria as duas partidas que lhe restavam. O RT e Caldense. Entretanto, o saldo de gols derrubaria a Raposa. A Caldense ficaria com a quarta vaga para a semifinal. Aí um detalhe. Na minha projeção, Tupinambás e Coimbra cairiam. O Vila, mais um ano, se salvaria na última rodada. Muito bem. Com isso, a minha projeção para a semifinal seria Tombense em primeiro lugar, América em segundo, Atlético em terceiro, Caldense em quarto. Teríamos, então, uma semifinal do interior, outra da capital. Mesmo tendo clássico, América e Atlético, acredito. América, Atlético, Tombense e o Cruzeiro. O Cruzeiro tem uma situação muito particular. O Cruzeiro tem ainda o último jogo contra a Caldense. Ou seja, ele pode tirar a Caldense, que é o adversário, a briga mais próxima que tem no momento. Em função desse jogo, o Cruzeiro pode seguir adiante. A esperança é que tenhamos um desfecho do nosso estadual. Domingo seria a final do Mineiro. O jogo decisivo na luta pelo título. Quem seria o campeão na opinião dos jornalistas? A resposta, no Jornal Minas, de segunda-feira.